Será que a psicanálise realmente funciona? Ela é uma ciência ou uma pseudociência? Foi lançado recentemente o livro Que bobagem! Pseudociências e outros absurdos que não merecem ser levados a sério da microbiologista Natalia Pasternak Nesse livro, a autora faz uma lista de diversas pseudociências as quais não deveríamos dar atenção e nem mesmo levar a sério como astrologia, acupuntura, homeopatia e dentre elas ela colocou a psicanálise como sendo uma pseudociência Isso era uma grande discussão na internet até mesmo a neta de Sigmund Freud entrou na discussão e no debate Gente, nós temos que pensar na questão da reserva de mercado Quando eu destruo uma outra ciência eu falo mal daquela outra ciência, daquele conhecimento Eu estou, na verdade, fazendo com que os clientes daquela escola de pensamento venham ser atendidos pela minha escola de pensamento Então, para começar, a gente pode pensar numa reserva de mercado Quanto menos pessoas se tratarem como psicólogos, psicanalistas e terapeutas junguianos mais pessoas irão buscar, por exemplo, os psiquiatras e, por consequência, a indústria farmacêutica Com relação à ciência, não podemos pensar num modelo único de ciência Aristotélico-Retilíneo-Uniforme Jung mesmo, que é que está aqui atrás de mim fez uma colocação muito interessante O pensamento racional e lógico é uma linguagem a linguagem da razão e do mundo ordinário Porém, se nós trabalhamos com o pressuposto de que existe um mundo inconsciente qual é a linguagem desse mundo? Qual é a linguagem do inconsciente coletivo e dos arquétipos? Por exemplo, é uma linguagem irracional E todos nós somos treinados e adestrados desde a escola para negarmos tudo aquilo que é irracional Mas e se o irracional for um outro tipo de linguagem que nós temos que aprender para poder complementar a ciência? A ciência, tal como a conhecemos hoje, ela é muito boa e nos trouxe grandes e ótimos progressos Porém, ela não dá a resposta para tudo Existe um outro tipo de ciência de uma linguagem irracional que é incompreendida e negada pela sociedade hoje e que alguns colocam como pseudociência Independente da psicanálise de Freud ou da psicologia analítica de Jung ser ou não uma ciência retilínea uniforme elas têm trazido resultados e é isso que eu quero que vocês entendam Independente de as origens da psicanálise serem, terem sido através de um método científico ou não Nós não podemos negar que desde o seu desenvolvimento por Sigmund Freud a psicanálise trouxe enormes benefícios para milhões de pessoas no mundo todo E isso tem que ser dito porque senão daqui a pouco hoje estão atacando a psicanálise que sempre foi atacada na verdade desde o seu surgimento Amanhã vão estar invalidando os pressupostos desenvolvidos e concatenados por Jung E amanhã ou depois vão fazer o mesmo com outras escolas de pensamento a escola de Adler, a escola de Melanie Klein a escola de Vitor Frankl, a escola de Carl Rogers E nós que trabalhamos com as instâncias mentais sabemos que um tratamento psicológico que é um trabalho exclusivo na mente da pessoa e com a mente do sujeito e com suas diversas instâncias sim, tem a capacidade de aliviar e muito as suas angústias A psicanálise não funciona para todo mundo A psicologia de Carl Jung também não funciona para todo mundo Assim como a escola de Carl Rogers não funciona para todo mundo nem a de Adler, nem a de Klein e nem a de Maslow Porém, é fundamental que existam diversas escolas de pensamento e de trabalho para atender a diversidade da mente humana Assim como a ciência convencional e a medicina convencional não conseguem ajudar a todas as pessoas ao mesmo tempo Algumas pessoas têm respostas muito boas com o psiquiatra ou com o clínico geral Às vezes não Do mesmo modo, algumas pessoas irão responder muito bem a um tratamento psicanalítico ou a um tratamento de psicologia analítica Jungiana e outras não Então, as diversas escolas de ciências de saúde que existem existem para atender a diversidade humana Cuidem esses textos prontos que visam atacar escolas de tratamento de saúde que não Não dizem respeito à ciência convencional Aonde que estão os arquétipos? Aonde que está o inconsciente coletivo? Quem pode provar a existência deles? Não podem Não podemos São pressupostos teóricos que guiam o trabalho analítico Nós não trabalhamos com órgãos físicos Um psicólogo, um terapeuta não cura Porque para curar tem que haver um cérebro Quem cura o cérebro é o neurologista, por exemplo Então nós trabalhamos com o alívio da angústia que está na mente humana Uma área que é desconhecida mas que pode ser mapeada através de pressupostos teóricos E sim, nós psicólogos temos tido bons resultados com muitos pacientes e talvez não temos tido bons resultados com outros E tudo bem Isso não invalida a eficácia desses instrumentos de trabalho que a psicanálise de Freud que a psicologia analítica de Jung de modo algum apenas mostra nesses milhões de pessoas que tiveram suas angústias resolvidas e o autoconhecimento promovido que sim, a psicanálise de Freud a psicologia de Jung e outras escolas da psicologia sim, tem resultados muito positivos na mente de diversas pessoas Talvez não em todas como a ciência convencional como a medicina convencional também não tem Nada é uma unanimidade E mesmo isso não significa que seja um instrumento inválido de trabalho Cuidem a lavagem cerebral que é feita dentro de algumas academias e pela mídia e por aqueles que querem uma reserva de mercado E aí E aí E aí